Estamos de volta agora para falar da velha e boa música sertaneja. Uma orquestra diferente, de raiz, já são 17 anos de tradição. É a Orquestra Paulistana de Viola Caipira, famosa por suas apresentações em todo o Brasil. Já são mais de 160 cidades que conheceram o som de suas violas. E essa foi a terceira vez que o grupo se apresentou aqui em Votoporanga. E novamente, claro, contagiou o público. Centenas de pessoas puderam acompanhar e relembrar as histórias antigas por meio das canções caipiras. A concha acústica ficou pequena para tanta gente apaixonada pela música sertaneja. Olhos e ouvidos atentos que não deixavam de acompanhar um minuto sequer as letras e o toque da viola. Além de chamar a atenção, ela nos recorda os tempos passados, né? E eu sou nascido em Votoporanga, então eu sou caipira de natureza. Alguns se empolgaram, outros se emocionaram. Eu lembrei muito do meu pai e minha mãe. É muita emoção, né? Muita emoção. E no palco, o espaço era só deles. Música A orquestra paulistana de viola caipira já tem 17 anos de tradição. São mais de 60 violeiros levando as histórias do homem do campo, contadas ao som da viola. Essa é a terceira vez que o grupo volta a se apresentar na cidade. Agora, como uma das apresentações do FLIV, o Festival Literário de Votoporanga. E eles não param, já passaram por vários estados brasileiros. Entre eles, Rondônia, Goiás, Paraná e mais de 160 cidades. E também estiveram em Portugal, levando o som da viola caipira. Rui Tornese é o fundador da orquestra e maestro. E conseguiu unir as aulas de viola que ensinava com a prática em conjunto. E esse foi o resultado. Música Esse grupo se formou a partir de pequenos grupos de várias escolas a quais eu dava aula. Uma delas é a Universidade Livre de Música, Escola de Comunicação e Artes do Senac. Em que os alunos se reuniam para fazer a prática de conjunto, que é algo comum nas escolas de música. E juntando, confraternizando, tocando viola, começou a aparecer convites, né? Para se trocar em alguma festinha, algum evento. E o grupo foi tomando forma, foi tomando uma cara, né? E hoje, graças a Deus, é o grupo mais ativo de viola aí no Brasil, né? Entre os mais antigos do grupo, Décio, há 12 anos fazendo da viola seu instrumento de trabalho. Um verdadeiro apaixonado, que a cada show encontra na música caipira, mais inspiração para tocar. Música No repertório, músicas que fizeram a plateia se emocionar. É, mais um diferencial da orquestra. Unir os ritmos. Música Mas nunca perder a tradição. Música E por falar em tradição, a paixão sertaneja vem de família. Exemplo disso é José Carlos, neto de Tinoco, da dupla Tonico e Tinoco, uma das pioneiras da música raiz. Participa um ano do grupo e o tempo disponível que tem é todo dedicado a ela. A inseparável, viola. Eu sendo neto do Tinoco, e agora tive a oportunidade de estar entrando na orquestra, né? E estar me formando, né? Um violeiro, me aperfeiçoando, para estar fazendo cada vez melhor a apresentação. E seu Joaquim sabe bem o que é ser um apaixonado pela música raiz. Garantiu até água na garrafa para não precisar sair do lugar e perder um minuto do show. Uma noite para ficar na memória. O tio quer tocar acordeão, barbaridade. Desde que ele acompanhava ele. Eu adoro isso aí. Música 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 Música